Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Será que a recessão causada pelo coronavírus nos levará a uma nova onda de austeridade? Acompanhe com a gente. A recessão econômica provocada pelo novo coronavírus será muito cara para os governos. Primeiro, porque estamos enfrentando uma queda na arrecadação tributária. Isso é fruto, basicamente, da redução drástica que estamos vendo no consumo das famílias. Por outro lado, teremos um aumento muito forte dos gastos do governo. Basta ver, por exemplo, o tamanho do desembolso do governo para honrar os seus compromissos de assistencialismo e até mesmo de ajuda aos informais, como o coronavoucher. A pandemia do novo coronavírus irá trazer uma recessão sem precedentes para a história econômica do Brasil. Mas não apenas para o Brasil, para todas as economias ao redor do mundo. Se nós avaliarmos inicialmente, o choque trazido pelo novo coronavírus era um choque de oferta que se materializou num choque de demanda, sendo este segundo muito mais forte. Mas, afinal, qual é o impacto e tudo isso que você está querendo dizer, Haroldo? Estou hoje querendo falar sobre um assunto que é a dívida do governo. Olha só. Se nós iniciamos 2020 com uma expectativa de que a nossa dívida pública permaneceria ao redor de 75%, essa foi a nossa dívida bruta em 2019, nós fecharemos 2020 com uma dívida bruta na casa dos 90% em relação ao produto interno bruto. Imagine, de cada R$100 que nós geramos de riqueza, nós temos uma dívida bruta ao redor de R$90. Ou seja, o primeiro cenário trazido pelo coronavírus, um aumento da dívida bruta do governo. Dessa forma, passada a pandemia e todos os nossos desafios econômicos sociais, nós teremos uma nova variável desafiadora. E essa variável é uma dívida pública muito maior. Toda vez que nós ouvimos falar de aumento da dívida pública, surge uma palavra. Essa palavra se chama austeridade. E considerando que nós estamos tendo um aumento do endividamento do governo, será que nós teremos, de fato, uma nova era de austeridade econômica? Mas antes de continuar, afinal, o que é austeridade? Em economia, austeridade significa um rigor e controle com os gastos públicos. Em outras palavras, toda vez que você ouvir a palavra austeridade, nós estamos aqui falando de um conjunto de políticas ou medidas que visem redução da dívida pública, principalmente através de corte de gastos ou aumento da carga tributária, ou até mesmo uma combinação de ambos. Uma política de austeridade geralmente é implementada quando nós nos deparamos com um nível do déficit público consideravelmente elevado. E uma das principais medidas empregadas é o corte real dos gastos públicos. O termo austeridade é muito utilizado quando nós estamos falando justamente de corte de gastos ou aumento de impostos em períodos de recessão ou de crescimento econômico muito fraco. Essas medidas visam reduzir o tamanho do buraco, o tamanho do déficit do governo. E justamente para passar uma mensagem para os credores, ou seja, aqueles que emprestam dinheiro para o governo, de uma maior disciplina fiscal ou de um maior comprometimento em honrar os seus compromissos e até mesmo continuar pagando a sua dívida. Aliás, quando eu falo de pagar a dívida, uma variável extremamente importante é o custo desta dívida. Um forte argumento para a austeridade é que se o tamanho da nossa dívida começa a aumentar, os credores entendem um nível maior de risco e passam a cobrar uma taxa de juros, ou seja, rendimentos, sobre esses títulos cada vez maiores. Aliás, esse foi o caso vivenciado pela Grécia e pela Espanha. Você deve estar se falando, Haroldo, mas numa recessão isso é diferente. O mundo está numa liquidez enorme. Você pode estar correto. No entanto, ninguém tem garantias de que isso continuará no futuro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se o apetite do mercado pelos títulos do governo ou a quantidade vendida for maior do que efetivamente a quantidade que quer ser comprada, nós veremos os rendimentos desses títulos subir drasticamente. E aí faz-se necessário um ajuste e uma redução profunda da dívida pública. Toda vez que eu estiver falando de rendimento mais alto de um título, eu estou falando de um custo de financiamento deste déficit do governo cada vez mais caro. Dessa forma, e para a gente continuar a nossa análise, a palavra-chave é confiança. E quando nós falamos de política de austeridade, o que o governo procura passar para os credores, ou seja, para aqueles que compram seus ativos e são detentores dessa dívida do governo, é justamente confiança. de que ele irá impor uma disciplina e um rigor fiscal para fazer caber a sua despesa dentro da sua receita e ainda fazer o pagamento dos serviços da dívida. No entanto, nós precisamos deixar claro o seguinte, nem sempre a austeridade é o melhor caminho. Existem alguns economistas que até falam e apresentam o termo como sendo de austeridade autodestrutiva. E explico por quê. Em alguns países, as políticas de austeridade envolveram cortes reais dos gastos públicos e até mesmo corte das despesas com assistência social. Aliás, em alguns países, a austeridade coincidiu com baixos níveis de produtividade e baixos níveis de salários. Aliás, nós precisamos olhar o seguinte, o gasto do governo é um componente do PIB, do produto interno bruto. Se o governo reduz os seus gastos, isto leva a uma redução, séteres párimos, tudo mais mantido constante, do nível do nosso PIB real. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas argumentam que a política de austeridade não é a melhor saída. Na realidade, o que é preciso fazer não é só cortar gastos do governo, mas garantir um crescimento econômico de longo prazo, porque nós estamos falando do tamanho da nossa dívida proporcionalmente à nossa capacidade de gerar riqueza, o PIB. Portanto, eu preciso fazer com que o denominador dessa expressão aumente para que essa expressão caia. Se você não entendeu o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, não importa o tamanho da sua dívida, o que importa é a capacidade de pagamento que você tem. Por isso, mais importante do que eventualmente falarmos de uma política forte de austeridade fiscal, nós precisamos discutir uma política muito mais forte ainda que leve a um crescimento econômico de longo prazo. Apesar de tudo isso, alguns economistas são fiéis defensores de uma política de austeridade fiscal. Você deve se lembrar, eu comentei que ela tem dois pilares, aumento de impostos e redução dos gastos públicos. Vamos falar sobre o primeiro, especificamente, sobre aumento de impostos. É natural que quando nós falamos de aumento de impostos, vem aquela percepção, vai sobrar para a viúva pagar a conta mais uma vez. Pelo contrário, pode ter uma alternativa. Qual é essa alternativa? O governo reduzir o volume gigantesco de subsídios que dá a alguns setores através de diferenciações tributárias ou até mesmo de redução e isenções fiscais. Então, o caminho começa por aí. E o outro é tributar justamente os mais ricos, aumentar a tributação sobre riqueza e furtudo. Porque se nós aumentarmos os impostos sobre as vendas ou sobre a viúva, o que nós podemos ter é uma redução ainda mais forte do consumo, que levará a uma queda do PIB e, por sua vez, uma redução do nível de emprego. A segunda alternativa, como falei para vocês, é justamente um corte de gastos. E o que os governos ou economistas defendem? Que seja um corte de gastos com uma política monetária frouxa, ou seja, reduzindo as taxas de juros. Qual é o problema atualmente? Nós já temos uma política monetária frouxa, mais flexível, ou seja, uma taxa selic a níveis relativamente baixos. Por isso, nem sempre vai dar certo esse segundo caso. O que a experiência internacional, ou a experiência dos países que passaram por esse processo de austeridade nos mostra? Ela nos mostra que, no curto prazo, existem duas consequências. Um maior desemprego e um menor crescimento econômico. Olha que contrassenso. Se isso me leva a um menor crescimento econômico, lembre do denominador. Eu estou falando numerador tamanho, o tamanho do bolo da dívida, sobre o denominador, o PIB, o crescimento econômico. Se eu cresço menos, essa relação acaba explodindo. Aqui, neste momento, é importante nós lembrarmos da discussão que fizemos lá quando discutimos o keynesianismo. O que Keynes dizia? Que justamente quando temos alta de desemprego, baixa de crescimento econômico, baixa inflação e até mesmo baixos níveis de juros, nós devemos adotar uma política fiscal expansionista. Do contrário, se eu utilizar uma política fiscal contracionista, ou seja, corte de gastos, ela será, de fato, contracionista, ou seja, levará a uma queda no PIB. Apesar desse conceito keynesiano, as experiências recentes nos mostram que cortes de gastos são muito mais eficientes do que aumento de impostos. E os estudos recentes também mostram que o corte de gastos dos governos tem sido associados a recessões efêmeras, passageiras ou até mesmo brandas. Espero que você tenha entendido que eu criei aqui uma dualidade. Qual é a primeira dualidade? Alguns economistas argumentam que a austeridade é extremamente importante para reduzir o tamanho da dívida e garantir que nós tenhamos crescimento de longo prazo. Do outro lado, nós temos os keynesianos, que argumentam o contrário, que numa recessão nós devemos é aumentar os gastos do governo e não cortá-los, tal como numa política de austeridade, justamente para fazer com que a economia saia dessa recessão. De forma a ficar clara a visão keynesiana, o que nós havíamos discutido era quando eu tenho uma armadilha de liquidez e numa recessão, o governo deve aumentar os seus gastos justamente para compensar a redução dos gastos do setor privado. Essa é, inclusive, uma das justificativas pelo qual Keynes argumentava de que numa recessão não é o momento de se utilizar políticas de austeridade. Ela deve ser guardada justamente para períodos de alto crescimento econômico. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Hoje discutimos o dilema e uma discussão muito interessante se, de fato, veremos uma política de austeridade após a recessão trazida pelo novo coronavírus. O que nós sabemos é teremos uma nova variável, uma dívida bruta do governo muito maior do que antes do coronavírus ter aterrissado nas nossas terras tupiriquins. Por outro lado, se essa dívida sair fora do controle, o que nós teremos é inflação. Mas isso é tema de próximas análises aqui no Economicamente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!